Olá, no vídeo de hoje eu vou fazer um lanchinho de sanduicheira. Ele é bem facilinho de fazer. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo, vou utilizar um ovo, meia xícara de água, pode ser leite também, caso você queira. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de fermento para bolo e uma colherzinha de café de sal. Aqui eu tenho uma colher de sopa de óleo. Para recheio eu vou utilizar presunto e mussarela e orégano. Agora a gente vai misturar os ingredientes. Caso precise, a gente acrescenta um pouquinho mais de água, a gente vai colocando em colheradas, tá? Vai precisar de um pouquinho mais de água. Coloquei mais quatro colheres de sopa, tá? Aqui, ó. Ó, esse é o ponto da minha massa. Ela lembra uma massa de pizza caseira. Agora eu venho com o açúcar, o fermento e o sal. A gente mexe. Ó, ela não pode ficar uma massa muito mole, porque senão ela vai transbordar lá da sanduicheira, tá? Vou pegar um pouquinho de margarina ou manteiga e vou passar nela. Vou pôr um pouquinho da nossa massa. Espalhar. Vim com o nosso recheio. Colocar uma pitadinha de orégano. Aí dá uma cobrida por cima. E fecha a sanduicheira. A gente aguarda por mais ou menos uns dois, três minutinhos. Olha como que tá. Agora a gente vai dar uma olhadinha pra ver. Ó, pra mim ele ainda tá bem branquinho. Eu gosto dele mais moreninho. Daí vai de acordo com o seu gosto, tá? Vou deixar mais uns minutinhos. Ó, vou virar ele pra gente ver como que tá o outro lado, tá? Pra ver se já tá no ponto. Ó, esse é o ponto que eu gosto. Então, eu vou tirar. Vou fazer isso com o restante da massa e mostro pra vocês. Ó, gente, como a minha sanduicheira, ela tem um aderente bom ainda, eu passei margarina só na primeira vez, tá? Nas outras vezes eu não passei mais. É um lanchinho bem prático de fazer, ó. Ele fica super recheado. Fica bem gostoso. É aquele lanchinho que salva qualquer hora. Café da manhã, café da tarde, uma janta corrida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.